Música Professora doutora Roseli Aparecida Ligori Inbernon, também do programa de ensino de história e ciências da Terra, do Instituto de Geosciências. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convívio da Luciana e fico muito feliz porque nós, aqui na região sudeste, andamos um pouco parados na questão de trabalhar e discutir melhor a questão de geoparques. O que eu vou expor hoje é uma síntese de um projeto FAPESP, que foi desenvolvido por mim junto com um aluno de doutoramento, que hoje deveria estar aqui, mas, infelizmente, não pôde, então eu vim aqui para substituí-lo, mudei um pouquinho o discurso, e vou tentar fazer uma síntese de um estudo comparativo que nós fizemos entre ações educativas que nós fizemos levantamento e pesquisamos em unidades de conservação brasileiras e geoparques. Para que nós pudéssemos ter um rigor científico nessa análise comparativa, partimos da seguinte ideia. A Unesco patrocina, ela apoia ações, tanto no sentido do estabelecimento e o desenvolvimento e a ampliação da rede de geoparques, como ela também patrocina, apoia as ações focadas na conservação da natureza, através da IUCN, International Union for Conservation of Nature, no estabelecimento do patrimônio natural da humanidade. Então, a escolha da Estação Ecológica Jureta-Tins não foi por acaso, porque ela é definida como um patrimônio natural da humanidade, pela Unesco, por ser uma das últimas reservas de mata atlântica da região sudeste. E enfocamos essa análise comparativa com dois geoparques, o geoparque de Naturtejo e de Aroca, em Portugal. Então, a primeira coisa é fazer uma reflexão sobre a questão da conservação no mundo. Então, se a gente observar esse mapa, eu busquei ele esse final de semana, a gente vai ver que, em termos de áreas protegidas, nós estamos muito aquém do que deveríamos. Eu costumo dizer para os meus alunos que a questão da conscientização ambiental, pelo menos para nós que falamos a língua portuguesa, é um pouco complicado, porque a conscientização envolve você ser consciente e você estar consciente. Muitas vezes estamos conscientes, racionalmente, mas nem sempre somos conscientes em nossas atitudes. Então, eu acho que esse mapa vislumbra um pouco disso, em que a gente verifica que, em termos de percentual territorial, de proteção ambiental, nós estamos em uma situação tanto quanto para lá de vermelho. Então, nessa reflexão, eu sempre me preocupei com a questão da posição da humanidade com relação a proteger e preservar áreas. Óbvio que vivemos atualmente um paradigma socioambiental. Vamos proteger, vamos conservar, vamos preservar, fechamos a porta, vai ser uma proteção do ponto de vista biótico, somente do meio biológico, ou vamos olhar também para o meio físico, mas vamos inserir o homem nesse contexto ou vamos retirar o homem desse contexto? Acho que esse é o grande paradigma de quem reflete hoje a questão da conservação. E eu acho que discutir geoparque é tentar olhar de uma outra forma. Como a professora Luciana disse inicialmente, ela não pede para descrever, ela pede para ter essa visão da paisagem. E eu acho que eu creio, e vejo isso na minha ação educativa, que falta muito, é essa leitura do ambiente por parte do indivíduo. Então, a minha reflexão é em que momento pensamos que tínhamos que proteger a natureza? E aí, alguns levantamentos me mostraram que as primeiras evidências de áreas protegidas, na realidade, elas datam de 5 mil anos antes de Cristo. E esses indícios apontam a região onde encontramos atualmente o Irã. Na realidade, a proteção eram em áreas que eram destinadas para a reserva de caça dos, sei lá se eram os chás, os reis, os imperadores da época. Aí nós vamos encontrar outros indícios de criação de conceito de parque, já na região da Mesopotâmia, também os indícios indicam que provavelmente estavam associados a reservas de caça. A gente vai encontrar o conceito de área protegida no Ocidente somente no período da Idade Média, que era realizada por classes dominantes da antiga Roma e da Europa Medieval, e que se destinavam a áreas de uso exclusivo da realeza, também com objetivos de caça, preservação de água para consumo, etc. Existem registros sobre a existência de áreas protegidas já nos tempos da invasão saxônica, nos anos de 1066. Em 1069, foi criada uma reserva especificamente para a proteção do antílopo europeu na região da Suíça. E, no século XVIII, na França, a gente vê a criação dos parques reais. No século XIX, na Inglaterra, criação de reservas conhecidas como forest, que ocuparam parte significativa do território inglês, e todas destinadas à caça. Então, vejam, apesar de serem áreas protegidas, elas tinham uma relação totalmente ligada aos interesses da aristocracia rural, da realeza, e não tinham, nessa Constituição, uma proposta que visassem algum aspecto social. Então, vejam, a preservação de habitats nesse levantamento histórico muito superficial que eu apresentei, tinha como objetivo a manutenção dos recursos faunísticos para o exercício da caça. Uma atividade que, na realidade, era uma atividade de classes sociais mais abastadas. E também tinha como objetivo a proteção de recursos naturais da floresta para uso imediato ou futuro, mas destas classes sociais. Entre os séculos XVIII e XIX, as profundas transformações políticas, culturais, econômicas e sociais, e também ambientais, se pensarmos do ponto de vista de consumo dos recursos naturais, que foram promovidas pela Revolução Industrial, alteraram de forma significativa as formas de uso e ocupação do território. E aí a terra passa a ser considerada como mercadoria. E, a partir de então, e dessa forma como a Revolução Industrial se implantou no mundo, a degradação dos recursos naturais se tornou algo irrelevante. Então, hoje se discute muito o valor social e político da terra. E nós, no Brasil, vivemos essas questões com alguns movimentos sociais que discutem a questão de uso e ocupação da terra. A questão do aquífero Guarani, o uso e ocupação em superfície, como isso causa impacto no aquífero subterrâneo. Hoje se tem programas que... E a própria economia mudou o seu jeito de pensar se nós observarmos que o modelo econômico que vigorou no mundo até o final do século passado, nessa década e meia que já vivemos do século XXI, se mostra inconcebível com os recursos que ainda temos no planeta para usufruir. Então, a questão ambiental, que nunca foi um fator avaliado do ponto de vista econômico, hoje ele é uma questão incorporada até dentro das corporações. Uma vez que associado a passivos e ativos econômicos, as empresas analisam também passivos e ativos ambientais. Então, vejam, a questão da Revolução Industrial foi algo que, de uma certa forma, mostrou a necessidade de se criar espaços para todo e qualquer cidadão. Uma vez que esse grande evento da sociedade, que para alguns marca uma nova era geológica, o antropoceno, ele promoveu um aumento da concentração das pessoas nas cidades e isso acabou gerando uma grande demanda por espaços para a recriação ao ar livre. Então, nós vamos verificar, numa perspectiva de preservação dos bens naturais, das belezas cênicas, em face à ação antrópica, nós vamos verificar que começam a surgir os parques públicos a partir do século XIX. E esse modelo de parque, como nós conhecemos, ele vem desse momento. Então, nos Estados Unidos, o conceito de parque nacional como uma área natural selvagem foi proposto logo após o extermínio de quase totalmente as comunidades indígenas e, nesse período, a expansão das fronteiras americanas para o oeste. Então, o marco histórico de fundação da primeira unidade de conservação no modelo como nós conhecemos e que é mais aceito atualmente, corresponde à criação do Parque Nacional de Yellowstone, onde mora o Zé Colmeia, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, em 1872. E foi proposto, na época, pelo recém-formado Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, nós vamos verificar que esse conceito de parque nacional como área natural selvagem que foi proposto, ele nos levou a uma expansão desse modelo. E muitos parques no Brasil vão copiar esse modelo no seu estabelecimento. Então, nós vamos ver que o Canadá segue o modelo dos Estados Unidos, criando o primeiro parque nacional em 1887. A Nova Zelândia, em sequência, cria em 1894. A África do Sul, a Austrália, em sequência, em 1898. O México, em 1894. A Argentina cria o seu primeiro parque, em 1903. O Chile, em 1926. Então, veja, o primeiro parque criado no Brasil com objetivo específico de proteção da natureza foi aqui no estado de São Paulo. Foi o Parque Estadual da Cidade, atualmente chamado Parque Estadual Alberto Lofgren, que é também conhecido como Horto Florestal. E ele está localizado na zona norte da cidade de São Paulo, que foi intensa e extensamente abordada durante o verão, por conta da escassez de água, porque tem as reservas, as maiores reservas de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, com um contingente, que todos sabemos, de cerca de 18 milhões de habitantes. Então, esse parque foi criado em São Paulo em 1896. E os primeiros parques nacionais, efetivamente, no Brasil, foram criados a partir da década de 30, 60 anos depois da criação das primeiras unidades de conservação no mundo. Então, nessa sequência, foram criadas, na década de 30, o Parque de Itatiai, em 1937, Iguaçu e Serra dos Órgãos, em 1939. No século XX, a gente verifica que a criação de novos parques vem agregar a preservação da biodiversidade florística e faunística e dos bancos genéticos. E, nessa perspectiva, eles passam a servir como laboratórios para pesquisa básica em ciências biológicas. Então, vejam, existe um enfoque muito ecossistêmico do ponto de vista de preservação e conservação. No Brasil, as unidades de conservação apresentaram um crescimento nos três níveis de governo federal, estadual e municipal. E houve um período no Brasil que qualquer desgraça política ou ambiental que acontecia, alguém ia lá, circundava o mapa e criava uma unidade de conservação. Eu já fiz uma crítica sobre isso e fui criticada. Mas eu fiz levantamentos e observei que, realmente, não é só circundar uma área e criar uma unidade de conservação. Eu conheço várias unidades de conservação que têm mais de 20 anos de criação e, até hoje, não tem um plano de manejo. Até hoje, não tem um programa efetivo de educação ambiental. Tudo isso previsto no artigo 225 e na lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse conceito de geopar, que o professor vai falar à tarde, mas é um conceito bastante recente, que emergem no final do século XX, como uma proposta da comunidade geológica. E, creio, eu ouvi uma vez o Martini falando, mas eu creio que foi até uma resposta a essa visão extremamente ecossistêmica de preservação e conservação. Não vou discutir, mas eu vou discutir muito a questão de como o geoparque, como dito aqui anteriormente, ele não engessa, do ponto de vista de ocupação e do ponto de vista da população local, o território. E eu acho que é isso que temos que fazer essa reflexão. Coisa que, quando você fala para... Eu estou trabalhando com um município na Zona Leste de São Paulo, em Salisópolis, 98% a área de proteção dos mananciais, 2% a área de proteção permanente. E, quando você fala em parque, o prefeito diz assim, não, 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 por favor, não quero mais saber de parque aqui. Então, vejam, na realidade, o que temos que refletir hoje é justamente isso. As unidades de conservação, que são previstas por lei, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, que impõe uma categorização com restrições legais de uso e ocupação. Em detrimento a um modelo que são os geoparques que mantêm a perspectiva do planejamento e desenvolvimento regional. Eu acho que esse é o grande paradigma, essa é a grande reflexão que temos que ter aqui hoje. Então, nós estudamos, como eu disse, no projeto FAPESP, uma unidade de conservação, que é Patrimônio Natural da Humanidade, e dois geoparques em Portugal, na Turteja e Arouca, e fizemos esse estudo comparativo sobre vários aspectos, que eu vou tentar sintetizar para não atrasar muito a fala do Celso. Só um parênteses que eu acho importante para refletir essa questão de uso e ocupação, e de como se, do ponto de vista da conservação para as unidades de conservação, se não se olha para a comunidade que ali vive. Nós estávamos trabalhando, em 2009, com a Prefeitura de Peruíbe, e nós estudamos a Jureia, não o lado lá, não a parte do Tatinho, mas o lado da Jureia, aqui na costa. E nós nos deparamos com um grande problema político na época, político e jurídico, porque a Jureia foi criada em 2009, dentro do modelo do SNUC, e, por ser uma área muito grande, ela foi considerada um mosaico. Como estação ecológica, você tem a Jureia de uma forma extremamente restritiva. A estação ecológica é uma categoria extremamente restritiva dentro do SNUC, do ponto de vista de uso e ocupação. Então, na Jureia foi criado um mosaico onde nós tínhamos áreas como reservas de desenvolvimento sustentável, RDS, parques, onde o uso e ocupação era menos restritivo, e, com isso, havia uma certa flexibilização fundiária na região. Só que a lei que criou esse mosaico seguiu um trâmite inconstitucional. Tem todo um trâmite que deve ser seguido. O Ministério Público, através do GAEMA, que é o Grupo de Promotores Públicos do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, verificou esse erro, essa inconstitucionalidade, não que o mosaico fosse algo errado, mas o trâmite foi errado. E aí o mosaico foi... Cadê? Por que não está indo? Só localizando a Jureia, aqui nós temos Peruíbe, aqui é um adensamento populacional chamado Guaraú, e aqui Barra do Una. Em 2006 foi criado o mosaico, e em 2009 uma liminar da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo cancelou esse mosaico, retornando ao status de estação ecológica, e, com isso, a população teria que ser retirada. Na época, nós estávamos trabalhando na escola, duas escolas dentro da Jureia, e foi muito triste ver as crianças que moravam naquela região, os professores dizerem, olha, o aluno chega chorando, que ele não quer ir embora, porque ele não vai deixar a cachoeira, porque ele não vai deixar a casa... Foi algo extremamente complicado do ponto de vista de gestão administrativa. Nós não podíamos intervir, houveram várias reuniões. A sentença... Os pais chegavam com cartas nas escolas, mostrando para nós, dizendo que eles tinham 120 dias para sair da Jureia. Foi algo terrível. Mas o governo de Estado, imediatamente, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, contratou empresas, fizeram levantamentos. E o novo desenho... Esse é o desenho da Jureia, os limites da Jureia, Itatins. Esse era o mosaico. Como ele era? Para vocês terem uma ideia, essa região em verde aqui é o que é a estação ecológica, de fato. O resto é RDS, parque, área. E, após o cancelamento da legislação, o novo estudo, protagonizado e acompanhado por diversas organizações não governamentais, esse é o mosaico que foi definido. Podem ver que a área de estação ecológica, ampliou em relação ao que tínhamos antigamente. Então, temos uma preservação muito maior hoje da Jureia e Itatins. Então, aqui, isso é só um recorte para refletirmos um pouco as questões fundiárias que envolvem unidade de conservação. Na mesma época que nós estávamos lá, parece que aconteceu tudo ao mesmo tempo, a questão da Jureia e Itatins, e nós também estávamos com um projeto na zona tampão do Parque Estadual da Serra do Mar, quando nós soubemos também que estavam ocorrendo problemas, mas que a solução era transformar a zona tampão em APA, área de proteção ambiental, que é uma categoria muito menos restritiva, porque, senão, nós teríamos também problemas de uso e ocupação indevida, também uma retirada muito grande de população. A nossa comparação, então, com os dois geoparques, Aroca e Naturtejo, e são geoparques que apresentam, do ponto de vista de administração, Aroca, uma associação, e, no caso de Naturtejo, eles têm lá uma empresa intermunicipal que auxilia nessa gestão. E aí nós fizemos algumas comparações com o que nós tínhamos aqui em uma unidade de conservação, no caso, Estação Ecológica Jureia e Itatins, e com os geoparques. Do ponto de vista da gestão territorial, nós elencamos três aspectos, uso e ocupação, administração e aspecto legal. Na Estação Ecológica Jureia e Itatins, o que nós observamos é que o espaço territorial, protegido por lei, com o objetivo da preservação ambiental. A lei é uma lei federal, o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Nos geoparques, o que nós vimos é que existe uma estratégia territorial que não visa somente a preservação do ambiente natural local, mas também histórico e cultural, e que tem um foco de desenvolvimento sustentável e regional. Do ponto de vista da administração pública, a Estação Ecológica Jureia e Itatins, por estar no estado de São Paulo, o gestor, quem tem a responsabilidade, é a Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação Florestal, se não me engano. Então, é um órgão público, que, diga-se de passagem, não tem pessoal suficiente para cuidar e desenvolver ações. Enquanto no geoparques, o que nós vimos são gestões mistas, privadas e públicas, há uma unidade de gestão para tomada de decisões, há gestores específicos na área, a unidade é formada por um corpo técnico para operacionalizar as ações cotidianas. Do aspecto legal, nós temos uma legislação, as áreas protegidas são definidas, inclusive constitucionalmente, no artigo 225, o SNUC se remete a um dos itens previstos no artigo 225, então é constitucional. e a iniciativa vem do Estado e segue rigorosamente uma legislação própria. No geoparques, o que nós vemos, a organização e estabelecimento de geoparques pode apresentar diferentes formas, e as mesmas vão se adaptar às legislações locais. Então, existe um diálogo que nós observamos. Quantas ações com a comunidade local? Então, nós observamos dois grandes itens, os programas educacionais com visitação e a ação que o geoparque realiza com as comunidades locais. No caso da Jureia Itatins, nós verificamos que está previsto na legislação promover programas de educação ambiental. Na prática, lá, nós não vimos isso. muitos professores que davam aula na escola, no Guaraú, dentro da Jureia, desconheciam a Jureia. E o pouco que nós vimos de educação ambiental tem foco mais nos visitantes, e é realizada mais pelas organizações não governamentais que estão ali, ou monitores ambientais cadastrados, etc. Conversando com o gestor lá, que está dentro da Jureia, ele falou, eu não tenho pessoal, é muito difícil, nós temos muita coisa para fazer, é muito complicado. No geoparque, o desenvolvimento de programas educacionais é um dos objetivos gerais, e, na prática, eles têm um programa de visitação estruturada, foi mostrado agora há pouco para nós, e tem um programa, isso que eu achei muito interessante, o programa curricular do ensino formal de Portugal é a base para que eles montem esse programa com visitação estruturada. Eu achei extremamente interessante, o programa, o geoparque vai à escola, a escola vai ao geoparque, isso é muito interessante. Existe esse diálogo em termos de conteúdo, em termos de currículo. Então, isso é muito importante do ponto de vista de você não ir a uma unidade de conservação e ter uma visão extremamente biologizada do que vem a ser conservação e preservação ambiental. E a própria Daniela Catana e outros que trabalham no geoparques lá, inclusive, têm mestrado em geologia. Quantas comunidades tradicionais, nós vivenciamos lá na Jureia, grandes debates da prefeitura, eu tive que participar, me pediram, e aí nós vamos participar um pouquinho, porque eles querem ouvir o que o doutor tem para falar. E, às vezes, a posição do doutor e da Roseli se confundem, nós temos um pouco de receio. Mas eu verifiquei pessoas extremamente angustiadas. Então, na Jureia, tinha uma alemã que ela churrava por copexunto, que ela era brasileira. Mas ela estava na Jureia há 20 anos, então, ela se achava comunidade tradicional. Assim como eu vi na Ilha do Cardoso ser demolida a casa do dono da Vitaçai. Mas vejam, não é porque você tem uma casa em 30 anos dentro de uma unidade de conservação que você é comunidade tradicional, que você é caissara. E nós vimos muito isso lá na Jureia, a questão da remoção da população não tradicional. Foi algo extremamente complicado. A relação de conflito. No caso do Parque Estadual da Serra do Mar, foi mais difícil ainda, porque o que eles fizeram foi pegar as crianças e trazer para as escolas, para o centro. Então, a criança tinha que pegar ônibus. No caso da Jureia, tinha uma escola de... Em Barra do Una, tinha uma escola infantil. E aí, por taxa de matrícula negativa, eles fecharam a escola. Então, as criancinhas de 4, 5 anos pegavam o ônibus 6 horas da manhã, quando não chovia, e a estrada do Barra do Una dava para ver, para vir fazer educação infantil aqui em Guaraú. Uma hora dentro do ônibus, chacoalhando. Então, umas coisas que nós vimos, taxa de matrícula negativa. E aí eu falava para a secretária, mas não dá para manter, pega uma pessoa que é da comunidade... Não, não deu. E fecharam a escola. Outro dia me escreveram, queriam lá fazer um centro de educação ambiental. Eu falei, eu posso ajudar, mas me dói saber que fechou uma escola em uma comunidade, porque tinha taxa de matrícula negativa. Então, essas questões com a comunidade tradicional é algo que a municipalidade acaba olhando mais do ponto de vista de números do que a questão cultural e social. Já o que nós vemos no Geoparque, não. Eu estive no Aroca, fiquei encantada de ver que o centro de preservação, ali em frente às pedras parideiras, tem um pessoal com uma... Do lado das pedras parideiras, tinha lá uma plantação de milho. Então, a preservação do patrimônio, ela ocorre sem haver essa subtração da comunidade. Existe uma boa relação entre os atores. Foi isso que foi dito, a questão do protagonismo. Então, esse protagonismo tem que ser uma relação legal. O que não existe quando tratamos de unidade de conservação. Quando falamos em Geoparque, geralmente os empresários ficam assim. Eu tenho que dizer, olha, o parque vem do inglês, é com K, não é C-U-E, não. Para ele pensar, porque falamos em parque, ele já pensa no snook, e ele pensa que vão engessar a sua região. E, fechando, a questão da educação. Então, no tocante ensino de geocês e educação ambiental, não verificamos isso na Jureia, mas no Geoparque, nós temos programas educativos que estão associados ao programa curricular de ensino formal em Portugal. E observa-se muito tanto a educação ambiental quanto a educação para o desenvolvimento sustentável. E quanto aos temas dos programas, no Brasil, uma visão extremamente ecossistêmica focada em biodiversidade e sustentabilidade. Enquanto em Portugal, nós temos essa integração do patrimônio geológico, biodiversidade, sustentabilidade, enfim, elementos culturais. Eu ressalto alguns elementos aí, comparativos, que não foram focados, falando do papel importante que a escola tem, dentro de uma unidade de conservação. Nem sempre a escola é observada quando estabelecemos uma unidade de conservação. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.